Como é que vocês se pagam assim? Eu acho que, imagino que isso deve ter duas respostas, né? Como é que você paga quem trabalha no fundo e como é que você depois paga os sócios dos fundos? No caso, você, o Nardon, o Arrends e o... Boa pergunta. Então, geralmente, os fundos cobram duas taxas dos seus investidores. Uma a gente chama de taxa de administração, que é uma taxa que você usa para administrar o dia a dia do fundo. É o fluxo de caixa do fundo. Exatamente. Então, é a sua receita anual ali do fundo. Então, geralmente, se cobra aproximadamente 2% por ano do seu capital levantado. Esse 2% é o recurso que os fundos usam para pagar seus funcionários, pagar seu aluguel, despesas que eles usam para operar o fundo, entendeu? E também tem a taxa que a gente chama de taxa de performance. Essa taxa de performance, geralmente, para a Venture Capital, fica em torno de 20% do capital que você gera de lucro para o seu investidor. Então, vamos dizer que, cara, você gerou ali um retorno de... O nosso fundo, por exemplo, é 10, você gerou mais 10 de retorno. 20% desses 10 a mais é usado para pagar o fundo. Geralmente, esses 20% que justamente vão, na sua maioria, para os sócios. E também você pode alocar para membros do time de acordo com o seu time, entendeu? Então, varia muito de fundo para fundo. Tem fundo que dá desde... O que a gente chama de carry. Desde para um analista ou só para pessoas mais sênias. Mas essas são as duas formas de pagar o fundo, né? E é interessante que, como a performance, ela só vem quando os retornos voltam. Lembra que eu falei que o fundo tem uma duração de 10 anos? Então, o ganho do gestor está muito no longo prazo. E está super alinhado com o ganho do investidor, né? Um, o gestor só ganha a remuneração dele se ele retornar o dinheiro. Caso ele não retorne, ele não ganha. E o gestor só vai ganhar quando o investimento voltar. Então, é um período de 7, 8, 9, 10 anos ali na frente do início do fundo, entendeu? E, obviamente, quanto maior o fundo, então, provavelmente maior retorno para vocês, né? Vocês pensam em abrir novos fundos? Aumentar o tamanho do fundo? Ou vocês querem continuar nesse patamar? Bom, é uma boa discussão. A gente está em análise se a gente, poxa, faz mais algum fundo. Se a gente for abrir mais algum fundo, como vai ser a estratégia? O entendimento atual, pelo menos, é que a nossa estratégia está funcionando super bem. Eu acho que a estratégia de ser um fundo seguidor, um fundo que acaba não competindo diretamente com ninguém, faz com que a Norte cresça muito rápido, tenha uma marca cada vez mais reconhecida, sem perder deals, sem perder oportunidades. O que acontece é que muitos fundos, quando estão começando, eles sofrem de um problema que é um problema de sinalização. Geralmente, um empreendedor, ele quer levantar dinheiro de um fundo que, poxa, tenha investido no Nubank, no JimPass, só que para esse fundo ter investido nesses caras, ele já tem que existir há um tempo, já tem que ser super bem reconhecido. Então, a gente acaba evitando um pouco esse problema por não estar competindo diretamente com esses caras. Então, a gente vê como uma estratégia muito acertada que está dando super certo e que provavelmente a gente vai continuar. Você falou que o fundo de vocês espera mais ou menos 10 anos e que vocês tiram uma taxa de administração de 2%. Mas esse dinheiro, uma hora, vai acabando. Como é que você faz para ele não acabar e ele durar esses 10 anos para vocês se pagarem durante todo esse tempo? Sim, não. Então, você tem que fazer, obviamente, uma gestão de caixa para com esses 2% você conseguir manter as suas operações. A grande maioria dos fundos de Venture Capital, eles captam outros fundos. Então, eles captam sempre uma série de fundos a cada 3 ou 4 anos. Então, as taxas de administração vão se empilhando. É assim que eles vão continuando ali com o fluxo de caixa e aumentando esse fluxo de caixa para não ficar sempre ali a mesma receita anual. Além disso, você pode fazer outros produtos, outras coisas, outras fontes de receita. Na Norte, por exemplo, quando as empresas avançam às rodadas, a gente consegue, às vezes, levantar um veículo específico para entrar em uma rodada em um estágio mais avançado. Então, vamos dar um exemplo aqui. O SPV, né? Exatamente. Então, a Clivo, daqui a pouco vai levantar uma rodada série B. Gigante! 30 milhões de dólares. Não mais, caixado mais, não estou brincando. Essa é a ideia, essa é a ideia. Então, a Norte pode oferecer... Poxa, a gente pode pegar aqui em 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, levantar um veículo específico e perguntar para a nossa rede de investidores se elas gostariam de entrar nessa oportunidade específica. Isso é muito interessante porque... Um, a gente consegue continuar ajudando as nossas empresas em até rodadas mais avançadas, ajudando com o capital. Dois, a gente oferece uma oportunidade de investimento restrita e única para os nossos investidores. Eles provavelmente não conseguiriam acessar tão fácil a rodada série B da Clivo, certo? E três, é um adicional de receita para a Norte. Provavelmente, se cobra uma taxa de administração menor do que num fundo tradicional, porque num fundo você fica ativamente procurando novos negócios. E para ativamente procurar novos negócios, você precisa de recursos. Nesse caso da SPV, nesse veículo específico, é uma rodada ali, você faz o trabalho de gestão, de levantamento de capital por alguns meses, mas depois é mais um trabalho de acompanhamento, de acompanhar junto com a empresa como as coisas estão indo para reportar os seus investidores. Então, é uma taxa menor cobrada. E sob a ótica do investidor, também acho interessante o fato de você simplificar, porque se você começa a ter muita gente no seu cap table, é mais gente para você prestar contas, é mais gente para você conversar, é mais gente para você estar fazendo reunião e conversando se vai querer seguir, se não vai querer seguir. Então, isso tudo dá muito trabalho. Quando vocês agrupam em uma SPV 10, 15 pessoas, cara, eu estou conversando com uma só. É uma decisão em grupo ali. Exatamente. Isso é super importante. Todo empreendedor passa por esse problema. Isso deve acontecer com vocês, ainda mais na medida que você capta novas rodadas, novos investidores vão entrando. E o pessoal quer, obviamente, porque ele investiu, quer saber como as coisas estão indo, mas também tem que ter uma noção de, pô, se você é um investidor super minoritário, não dá para você ficar ali o dia todo super frequente perguntando como as coisas estão indo. Isso geralmente fica mais com os investidores que estão ali no board, estão no conselho com a empresa. Então, os investidores têm que entender esse lado também. Total. E dá trabalho, galera. Não duvidem. Dá um trabalho desgraçado. É chato dizer não, né? Putz, eu não posso falar com você agora.